A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato a mão do Senhor estava com ele. Querido irmão, querida irmã, o nome João significa misericórdia de Deus. De fato, Deus foi misericordioso com Isabel, dando-lhe um filho na velhice. Agiu com misericórdia na vida de Zacarias, que se tornou o pai do precursor do Messias. E assim, nós vamos compondo este belo quadro com a presença de Isabel, Zacarias e João Batista que vem. Dele se perguntou o que virá a ser este menino. O tempo foi mostrando que ele tinha uma missão profética, uma missão de preparar o caminho para o Salvador. Vale a pena que todos nós entremos de verdade nesta cena, buscando não aquilo que nos agrada simplesmente, mas aquilo que corresponde ao plano de Deus em nossas vidas. E talvez outras pessoas possam se perguntar a seu respeito, a meu respeito, o que Deus quer daquela pessoa. E você mesmo pode fazer essa pergunta, o que Deus quer de cada um de nós. É palavra de vida eterna.